Música Denit aponta rodovias do Acre como as piores do Brasil, veja ainda Exército destrói mais de 1500 armas apreendidas no Acre Casa do Prefeito de Cruzeiro do Sul é assaltada e empregada ferida Bancada Acreana define emendas para o orçamento da União de 2018 E ainda a SECOM oferece exame de mamografia sem agendamento prévio Música Está no ar o Gazeta e Manchete Boa noite, acusados de matar o agente penitenciário Humberto Furtado de Lima Começaram a ser julgados hoje na comarca do Bujari, interior do estado Os primeiros a irem a julgamento são os adolescentes de 14, 15 e 16 anos O crime ocorreu no último dia 28 de agosto Os acusados de matar o agente penitenciário Humberto Furtado de Lima, 29 anos Com um tiro na nuca, começaram a ser julgados na comarca do Bujari O juiz responsável é Manuel Simões Pedrosa Por enquanto, apenas os menores de 14, 15 e 16 anos envolvidos no latrocínio São julgados pelo Estatuto do Menor e do Adolescente, o ECA Os dois maiores envolvidos no crime, Fagno Miller e o autor do disparo Segundo as investigações, Diego Oliveira, 31 anos, serão julgados em outra audiência O principal objetivo do Ministério Público Estadual É pedir a condenação dos cinco envolvidos no crime do agente penitenciário Por latrocínio, que é o roubo seguido de morte Os dois maiores, se condenados, pegarão a pena mínima de 20 anos de reclusão em regime fechado Já os três menores só podem pegar, no máximo, três anos de medidas socioeducativa Pelo Estatuto do ECA Eles foram representados pelo Ministério Público por latrocínio E participação em latrocínio, uma vez que o Ministério Público entende que a causa da morte do agente A intenção era a subtração da arma dele, que era uma pistola .40, que era cautelada a ele Era uma pistola do Estado Posteriormente, vai haver a continuidade em um outro processo da apuração dos fatos No tocante aos dois maiores Segundo o delegado Pedro Rezende, responsável pelo inquérito O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de agosto A menor de 14 anos, teria atraído o agente penitenciário até a cena do crime no Bujari Já no município, Diego Oliveira teria matado a vítima com um tiro na nuca, usando a própria arma do agente Depois, fugiram levando a arma, o celular e a motocicleta da vítima Esse crime foi bastante complexo, ele começou tudo em Rio Branco e acabou sendo executado aqui no Bujari A polícia fez um trabalho rápido, conseguiu identificar todas as pessoas E hoje nós estamos aqui no Poder Judiciário para esclarecer para o juiz Para eventual condenação, tanto dos menores agora, a internação deles, quanto para os maiores em momento posterior O Diego, juntamente com o Fagner, conhecido por Biba, foi quem deu todo o suporte para o Diego E as menores, são três menores e mais dois maiores, então são cinco pessoas Então todas as condutas estão bem delimitadas e a materialidade com a morte da vítima E o julgamento terminou agora há pouco Os três menores de idade pegaram cada um três anos de internação É a medida sócio-educativa máxima permitida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente